Com a iluminação até mesmo para recolher o lixo, está melhor, graças a Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba. Olha, é mais seguro, é mais tranquilo, com essa onda de fungos que está atacando o Brasil, as pessoas do Brasil, nós tivemos já um óbito. Quando eles abrem ali o container, é muito arriscado naquele bafo que vem, naquele odor que vem, entendeu? De estar contaminado. Então, toda segurança é necessária para que os garis da prefeitura possam trabalhar de maneira segura, para um eficiente trabalho. Mas, acima de tudo, a segurança das vidas deles tem que estar acima de tudo, né? Então, gente, olha, mais uma vez agradecendo a iluminação que foi providenciada, nosso pedido pelo Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, São Paulo. Um abraço muito, muito forte e querido para esse prefeito, na Lídia Araújo Leite, Sorocaba, São Paulo.